Fala, cabeça pensante! Seja bem-vindo mais uma vez ao canal, onde eu gosto de trazer conteúdos bons e conteúdos exclusivos, tá? Hoje eu quero falar com vocês sobre a importância das provas anteriores. Vocês me veem aqui falando muito sobre o Raul X da banca, o Raul X do edital, essa análise de desempenho, né? Caderno de questões e tudo mais. Resumativo, né? Mas quase não falo sobre provas anteriores, né? E tem importância, tá? Eu não falo porque já está dentro, né? Quando eu faço o Raul X da banca, querendo ou não, a banca vai olhar para as últimas provas, tá? Óbvio. Então, quem vai me direcionar? As últimas provas. Mas no Raul X da banca, eu já estou analisando as últimas provas, né? Eu estou analisando assim, os tópicos que mais caem, para eu conseguir fazer o 80-20. O pareto, né? Para eu saber pegar 20% do meu edital e extrair 80% de pontuação na minha prova, tá? É isso. 80-20 é isso. Só que se liga, você precisa fazer as provas anteriores, tá? Você precisa entender as questões que foram anuladas das provas. Vocês têm que olhar lá e fazer um mapeamento, identificar a justificativa do gabarito, tá? É muito interessante vocês pegar a justificativa de gabarito e olhar o porquê disso e anotar. Porque ali é a banca falando, opa, era assim, mas hoje não é e a visão mudou. E vocês precisam saber. Então, quando você analisa a prova anterior, você começa a ter mais direcionamento, né? Realmente falar, olha aqui a prova anterior. É isso, né? Ele pede aqui em direito constitucional, ele está pedindo mais essa parte do artigo 144, realmente do artigo 5º, né? Pô, ele está pedindo essa parte de organização administrativa aqui dentro da Constituição, né? Então, quando você começa a fazer as provas anteriores, você começa a identificar mais ainda o perfil da tua banca e o jeito que ela cobra. E quando você se testa, né? Como é se testar? Pegar a prova passada e fazer na tora mesmo, com o conhecimento que você vem adquirindo, você faz na tora para ver qual que seria a sua pontuação naquela prova. E quando você visualiza que você já está, porra, sambando naquela prova, aí você ainda fala assim, poxa, eu deveria ter feito. Mas na época você não estudava, né? Igual você estuda hoje. Então, você tem que se ligar nisso. Então, quando você pega a prova anterior, a prova passada, você ganha mais esse direcionamento, né? Apesar de ter feito o raio-x da banca. É importante que você tenha esse contato, porque cai questão parecida. Quando você estiver fazendo as questões, você vai ver isso, né? Na prática, cai muita questão parecida, porque a lei está lá, né? A lei está lá. O que vai cobrar? Diferentes. Uma vírgula que ele vai trocar de lugar, ele vai deslocar um adjunto. É isso que ele faz, poxa. Ah, mas sai no português. Não, não é no português. Português é nossa linguagem, é nossa língua. Mas ele faz isso. Ele troca de lugar uma palavra, né? É isso. Ele se tira aqui do início, joga no final. E aí, a galera já se perde, porque está acostumado a visualizar de um jeito. Então, ele está falando a mesma coisa, só que com palavras diferentes. E aí, você também se liga, porque tem... Quando você vai fazer questão, aí tem banca que você está lá. Ah, não, mas aqui é a mais certa. Tem banca que é assim. Não, mas essa aqui está mais correta. Por isso que não era essa. Entendeu? Então, você precisa pegar essas... Essas malícias de banca, né? Provas anteriores servem como termômetro. Apesar de você já estar fazendo questões aí de banca, né? E tudo mais na sua preparação, mas você não pegou a prova fechadinha, né? Você não pegou a prova fechadinha. Então, sempre pegue, tá? A prova fechadinha. É sempre bom pegar a prova e destroçar aí. Beleza, cabeça pensante? Tamo junto. O que precisar de mim, pode mandar aí o zap aí. Pode mandar aqui nos comentários, dê sua sugestão. E o que eu peço para você é simples. Segue o botãozinho de compartilhar aí. Aperte, compartilhe. Compartilhe com 5, 6, 10, sei lá. Compartilhe com alguns amigos. Ah, é um saco compartilhar, a pessoa não gosta. Não é isso não, pô. Você está me ajudando, entendeu? Da mesma forma que eu estou parando o meu tempo aqui, querendo crescer, querendo desenvolver esse canal, eu preciso que você faça isso, né? Que aí você ajuda o algoritmo a entender que ele precisa disparar essa mensagem para mais pessoas. Valeu? Tamo junto, cabeça pensante.